Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa mini rosa, mini rosinha de crochê, tá? Ela é bem pequenininha, ó. Ela tem aí com a folhinha aproximadamente 3 centímetros, tá? Mas só ela tem quase 2. É uma mini rosinha. É aplique pra pôr no sapatinho, tá? É uma apliquezinha. Então eu vim mostrar pra vocês como eu fiz. Aí no YouTube tem vários outros tipos de mini rosinha, mini florzinha. Mas eu vim tá mostrando pra vocês como eu fiz a minha. Vamos tá precisando de agulha, tá? Agulha de tapeceiro, né? Agulha 1.75, tá? Esse verde aqui mesclado, que eu não sei nem que marca que ele é e nem que numeração. Eu tenho ele, aí eu arranquei do palcotinho, eu comprei justamente pra fazer folhinhas. Faz tempo, logo quando eu comecei a fazer sapatinho, né? Como eu uso bem pouquinho só pra fazer folhinha, eu deixo ele dentro de uma caixa pra não sujar. E eu não sei que marca ela é e não sei a numeração, tá? Mas você pode tá usando qualquer verde que você tiver, tá, menina? E eu vou... Meninas, eu vou tá fazendo nesse rosa aqui, ó. 31, 31, tá? Essa aqui é as informações da linha. E aí eu tô fazendo aqui ela com linha Anne. Mas você pode tá fazendo com outro tipo de linha, né? Pra você tá fazendo aplique no sapatinho, com as outras linhas que você trabalha, que você usa. Então vamos lá, meninas. Vamos começar. Vamos começar pela folhinha. Pela folhinha. Então você vai pegar o seu verde aí, que você estiver ocupando, tá? Você vai iniciar aqui com... Uma... Ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, certo? Deixa eu puxar o zoom aqui. Vai iniciar com quatro correntinhas. Depois vai fazer um ponto alto aqui nessa primeira correntinha, tá, ó? Na quarta, no caso, aqui. Você vai fazer aqui, ó, um ponto alto, certo? Depois que você fez um ponto alto, você vai fazer uma correntinha. Fez um ponto alto, faz uma correntinha. Aí você vai introduzir a sua agulha aqui, ó. Pera aí, deixa eu puxar aqui e mostrar. Você vai introduzir a agulha aqui, nessa correntinha aqui de baixo, assim, ó. Eu não sei como chama esse pontozinho, mas eu gosto de fazer ele aqui, tá? Então aí você vai introduzir sua agulha... Fez uma correntinha aqui, ó. Uma correntinha, você introduz a agulha aqui, puxa a linha... E faz aqui um ponto baixo. Tá? Vou fazer de novo. Depois que você fez aqui, ó, né, o ponto alto... Então aí você vai fazer uma correntinha. Vai introduzir a agulha aqui, nessa laçadinha. Vai puxar a linha. E vai fazer aqui como se fosse um ponto baixo. Eu não sei como chama esse ponto, tá? Depois que você fez isso, você vai fazer aqui, ó. Uma, duas... Duas correntinhas, certo? E vai fechar com o ponto baixíssimo lá naquela quarta correntinha também. Fecha com o ponto baixíssimo aqui. Tá? Vou puxar aqui pra vocês verem como é que ele vai ficar. Depois você vai ajeitar ela, a folhinha, tá? Ela vai ficar desse tamanhinho aqui. Vai ficar assim. Certo, meninas? Depois que você terminar de fazer, vamos ajeitar ela. Essa linha aqui da onde a gente começou, pra não atrapalhar... Eu até esqueci de mostrar que a gente ia precisar de tesoura, tá? Mas aí vocês sabem que vamos cortar a linha, tem que esculpar tesoura. Então aí você já pode cortar ela pra não te atrapalhar. Depois que você fez isso, você vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Esse aqui é um espaço que tem, o espacinho aqui que nós vamos fazer. Depois que você fez essas quatro correntinhas, aí você vem e pode marcar aqui assim, né? Eu gosto de fazer assim pra mim não se perder. E vou fazer mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Depois que eu fiz as quatro correntinhas, dou laçada na agulha e vou fazer um ponto alto na quarta aqui, ó. Um, dois, três, quarto. Na quarta aqui embaixo, né, ó. Faço um ponto alto. Aí agora eu vou fazer uma correntinha, introduzo a agulha aqui nessa laçadinha e faço aqui um ponto baixo, né? E faço aqui uma, duas correntinhas e fecho com ponto baixíssimo lá onde fizemos aquele ponto alto também, certo? Fecho aqui com ponto baixíssimo. Aí você já pode cortar aqui a linha, tá? Puxa tudo aqui a sua linha. Daí você pode puxar ela aqui pra trás, pra você tá arrematando ela do jeito que você achar melhor, certo? Eu gosto de usar aquela outra agulha mais fininha, pra tá fazendo assim o arremate, tá? Pra não tá esbagaçando o ponto, enfiando a agulha maior e abrindo todos os pontos. Então aqui, eu vou arrematar assim, tá? E aí você pode cortar, porque depois eu vou colar esse aqui no sapatinho, tudo, e vai ficar mais seguro. Então as folhinhas ficam assim, meninas, ó. Tá? As folhinhas vai ficar desse jeito aqui, ó. Assim. Umas minis folhinhas, né? Tá? Porque depois, quando você for colar, ó, você pode escolher a posição que ela vai ficar aqui atrás do sapatinho. Você pode pôr ela assim, ou você pode pôr ela de comprido, pra ficar uma folhinha pro lado, outro pro outro. Certo? Né? Ou você pode fazer assim, pra ficar uma pertinha da outra. Aí cola aqui. Isso aí vai ser de você quando for colar a sua folhinha. Bom, meninas, a folhinha aqui tá pronta. Então vamos começar a fazer a rosinha. Vamos iniciar aqui, ó, com 30 correntinhas, né? Então eu vou fazer aqui as minhas 30 correntinhas e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 30 correntinhas, tá? Depois que eu fiz as 30 correntinhas, eu vou marcar aqui onde foi a última e vou fazer mais 3. 1, 2, 3, tá? Essas 3 correntinhas vai equivaler a 1 ponto alto, como se fosse 1 ponto alto. E agora vamos fazer o quê? Vamos dar a laçada na agulha e aqui no caso, onde marcamos, que é a quarta aqui, né? 1, 2, 3, 4. Vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos aqui dentro, tá? Tudo dentro da mesma correntinha. Então aqui eu já fiz 2 pontos altos. 3. 4. Né? Eu fiz 4 pontos altos. Então essas 3 correntinhas já equivalem a 1 ponto alto. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E aí depois que você fez isso aqui, você vai vir aqui, ó. Vai pular 1 correntinha e vai vir no próximo e vai fazer aqui 1 ponto baixo. Pode escolher fazer 1 ponto baixo ou 1 ponto baixíssimo. Eu fiz o meu com 1 ponto baixo. Aí você vai dar laçada na agulha, vai pular 1 ponto baixo, ó. Vai pular 1 correntinha, vai vir na próxima aqui e vai fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos junto aqui, tá? Tudo dentro da mesma correntinha, ó. Eu fiz 2, 3, 4 e 5, certo? Fiz aqui os 5 pontos altos. Aí eu vou localizar aqui onde tá a correntinha. Aqui que tá a outra correntinha. Como o ponto abre um pouquinho, vocês têm que tomar cuidado porque a correntinha aqui, ela dá uma encolhidinha. Mas ela tá bem aqui do lado, certo? Então eu vou pular ela, vou vir na próxima aqui. Vou pular ela. Cadê? Vou pular ela. Tá aqui ela. E vou vir no próximo e vou fazer aqui 1 ponto baixo. Tá, meninas? Eu seguro a minha linha assim, ó. Já assim, ó. Pra facilitar a linha no trabalho, né? Então eu venho aqui do laçado, pulo esse, venho pro próximo. Faço de novo aqui a sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo aqui essa correntinha e venho pro próximo. Faço aqui 1 ponto baixo. Vocês entenderam, menina? Então vai ser assim. Pulo uma correntinha, né? Faz 5 pontos altos. Pulo a outra conta... Perdão. Você vai iniciar, faz 5 pontos altos. Pulo uma correntinha, faz 1 ponto baixo. Pulo uma correntinha, faz 5 pontos altos. Certo? Então eu vou fazer o meu até aqui no final e volto pra gente continuar. Aqui eu já vou fazer a última. Daí eu resolvi vir aqui e fazer com vocês. Tá? Então aqui. Fazer a última pétala da... Da mini rosinha. Pétala, pétala. Então aqui. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Aí vai sobrar aqui, meninas, uma correntinha. Nessa correntinha você vai fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Tá? Você fecha ela com ponto baixíssimo. E vou falar o seguinte. Você pega, já deixa um pedaço de linha. Tá? Um tamanho bom aí. Pra você costurar. Porque daqui mesmo eu já vou costurar a mini rosinha. Tá? Então aí eu vou... Deixei a linha aqui que eu cortei, né? Vou puxar aqui pra arrematar. Vou puxar. Essa linha. Aí vou cortar essa daqui, né? Que é onde a gente começou. Certo? Aí vou fazer assim. Ó. Aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó. Como que ela já fica? Ela já vai ficando meio torcidinha. Né? O que que é isso aqui preto na minha linha? Minha mesa tá toda cheia de trocinho preto. Deve ser da minha brusa da última vez. Eu gravei. Então vai ficar desse jeito aqui. Aí você vai pegar a sua agulha. Essa linha que tá aqui é o restinho da que eu costurei. Eu sempre guardo ela assim. Pra mim tá... Igual eu falei, né? Esse pedacinho de linha eu acabo colocando tudo dentro de um saquinho, uma caixinha. Que eu uso pra amarrar botão. Pra não jogar fora, né? Que é desperdício ficar jogando linha fora. E como a gente não sabe o certo como vai ocupar. Ainda mais aqui que eu venho gravar. Eu tiro um tamanho bom. Pra não faltar. Então aí aqui, ó. Vai ser onde a gente vai começar. Costurar. Aí... Pra costurar, meninas, assim, eu não tenho uma lógica, uma ordem certa pra costurar, não, tá? Eu vou mostrar aqui como eu fiz, né? Eu pego essa... Aqui é o avesso da florzinha. Eu pego a linha e introduzo ela aqui, ó. Assim. Tá? Depois, eu venho fazendo assim. Eu não tenho uma ordem certa pra tá costurando. Eu sempre arrumo aqui, dou uma olhada aqui na frente pra ver como tá. E depois eu venho, introduzo a linha no buraquinho. Nesse buraquinho aqui, ó. Que ficou da onde a gente fez os pontos altos. É aqui que eu vou introduzir a linha pra costurar. Certo? Aqui foi onde a gente começou, né? Daí eu venho aqui, ó. Introduzo aqui. Daí eu sempre volto. Lá, assim, tipo... O mesmo lugar aqui da pétala, da primeira aqui. Pra mim ter uma base. Daí eu venho aqui na outra, coloco ela aqui. Vejo se ela tá numa posiçãozinha boa aqui do outro lado. Introduzo aqui. E volto aqui, ó. Volto aqui no rumo da primeira pétala. Aqui no rumo da primeira pétala. Pra ela não ficar torta, né? Daí eu venho aqui. Pego aqui a outra pétala. Vejo se tá aqui num rumo legal. E volto lá de novo, na primeira pétala. Sempre faço assim. Sempre vou baseando, voltando na primeira pétala. E não aperto muito, também, as pétalazinhas aqui, quando eu tô costurando. Eu não aperto elas muito, muito. Depois que, quando eu termino de costurar aqui, eu vou dando aquelas acochadazinhas. Pra ver onde que vai ficando. Aí, vira aqui pra ver como é que tá, ó. Tá ficando assim. Vem aqui de novo. Volto lá na primeira pétala. Sempre localizo ela assim. E introduzo a agulha. E volto. Se vocês acharem um outro jeitinho mais fácil pra tá costurando. Não tem problema. Vocês podem tá costurando aí, tá? De outro jeito que vocês acharem melhor. Eu tô mostrando como eu fiz. É como eu sempre digo. Eu dou dicas de como eu fiz. E aí, vocês fazem como acham melhor do seu jeitinho. Então, aqui, ó. Costurei ela aqui. Tá vendo? Ela ficou assim. Ó. Toda fechadinha. Aí, depois que eu termino de costurar, é onde eu vou dando as pequenas acochadinhas. Né? Pra ver como é que ela ficou. Ficou assim. Depois, ajeita ela. E aí, ó. Acabo aqui. Arrematando. Né? Você arremata do jeito que você achar melhor. Do jeito da tua preferência. Eu sempre faço assim no meu. Porque depois você acaba colando. E aí, acaba ela ficando mais segura. Aí, depois você vem e arruma aqui. Eu não sei se eu mostrei no começo do vídeo que a gente ia precisar de cola de silicone. Tô esquecida. Não me lembro se eu mostrei. Mas nós vamos precisar, tá, menina? Aqui de cola de silicone. Já tá aqui a minha cola de silicone. A cola que você tiver aí de silicone. Né? Essa aqui tem um bico bem comprido. Eu adoro esse tubo aqui. Quando eu comprei cola de silicone, eu comprei um monte de tubo, né? Já até falei aqui pra vocês. Aí, meninas. Vocês arrumem ela aqui pra ficar já parecidinha com a outra. Porque eu gosto de dar uns piquezinhos de cola de silicone na rosinha. Aqui, né? Igual eu ensinei naquela outra florzinha. De aplique que eu coloquei. Eu sempre gosto de dar uns pinguinhos de cola. Porque como vai pôr no pé do bebê, dependendo do tamanho que você for fazer o modelo, né? Tal. Esfrega daqui, esfrega dali. Pode acabar de... Como fala? É só um pinguinho mesmo. Pode acabar desgaçando a florzinha, né? Saindo do rumo, né? Aí, ó. Só um pinguinho mesmo, assim. Que é esse pinguinho de gotinha. Aí você ajeita, né? Eu gosto de fazer isso. Que dá mais uma segurança no seu trabalho. Pode ter uma durabilidade maior aí, né? Aí você ajeita, né? Que daí ela vai secar e vai ficar do jeito que você arrumou ela. Aí. Ficou mais ou menos assim. Depois eu vou pegar a folhinha. Igual eu falei pra vocês. Você pode usar a folhinha pra colar assim, né? Pra ela ficar de um lado pro outro. Ou você pode usar pra ela ficar bem juntinha aqui. Um com a outra. Assim. Né? Bem juntinha. Ou mais afastadinha. Então, aqui, ó. Nesse daqui eu colei assim. Deixa eu só terminar de ajeitar a minha rosinha aqui. Pra ela poder ficar também do tamanho da outra, né? Não pode ficar menor. Ó. Tá do mesmo tamanho. Aqui, então, eu fiz como? Vim aqui, ó. Ajeitei as folhinhas. Né? Passei a cola. Fiz assim com o dedo, ó. Passei a cola de silicone. Aqui, ó. Em cima das correntinhas. Um pouquinho na folhinha. Passei assim com a cola de silicone. Aí eu procurei uma pétalazinha aqui, ó. Tá mais bonitinha. E colei ela assim. Tá? Com a pétalazinha pra cá. Tá vendo? Assim. Nem sei se vocês estavam vendo, meninas. Então, aí colei ela assim. A pétalazinha fica no meio das folhas. folhinhas. Certo? Aqui, ó. Opa. Aí, meninas. Aí, meninas. Está pronto a mini florzinha. Caso você quiser fazer com mais pétalaz, você aumenta a quantidade de correntinhas. Aí você vai ter que tentar. Caso você quiser fazer ela um pouco maior, você vai ter que tentar ver quantas correntinhas vai querer pra tá fazendo. Essa aqui, essa florzinha, eu já fazia ela antes, né? Até as meninas perguntaram se eu tinha vídeo no canal. Até falei que... Respondi que não tinha. Mas eu já apliquei ela no sapatinho. Que é aquele sapatinho de bailarina que tem uma fita que amarra no calcanhar branco, que é a florzinha até rosa. Já fiz no sapatinho de elástico e coloquei ela. Tem vez que eu coloco aqui, ó. Aqui na caixa de pérola. Tá aqui. Deixa eu pegar. Tem vez que eu coloco aqui no meio uma pérola bem aqui dentro, ó. Né? Coloca a pérola bem aqui dentro. Então, você pode tá pondo, né? Bem no meio do miolinho aqui dentro, ó. Coloca a pérola. Você pode tá colocando. Nessa daqui eu não vou pôr pérola, tá? Mas você pode tá pondo. Aí, o que você vai fazer? Pra pôr a pérola lá dentro, ou você costura ela aqui dentro, ou você põe cola. Mas eu aconselho que você pegue a linha de costura, né? Com a linha de costura e dê uma costurada nela aqui dentro, tá? Porque ela, assim, ela pode sair. Dependendo de que modelo você for usar, o bebê tá sabendo arrancar já as coisas, arranca e põe na boca. Então, eu aconselho que você pegue a linha de costura e costure ela aqui dentro. Bom, meninas. Aqui está a mini rosinha pra vocês, tá? Com a mini folhinha, tudo pequenininho. pra tá aplicando nos sapatinhos. Um sapatinho, tiarinha, fazer um monte, assim, colocar na tiarinha, bico de pata. Onde você quiser pôr, tá? Não é necessariamente pôr em sapatinhos. Então, meninas. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.